Pessoal, hoje a dica é sobre Blackmagic Web Presenter e o Teranex Smart Panel. E eu vou mostrar como é que coloca um evento no Facebook no ar, Facebook ou YouTube no ar, só usando Web Presenter, tá? Muita gente acha que, ah, eu vou precisar, vou precisar do OBS, do XSplit, do VMI. Não, você não precisa de nada, você precisa de Web Presenter e um computador para você colocar um evento no Facebook no ar. Vamos começar pelo Unboxing, começando aqui pela Web Presenter. Tudo o que você precisa é uma chavinha, uma chavinha Philips, um cabo de força e um cabo USB de impressora, que não acompanha esses dois cabinhos, infelizmente não acompanham o produto, tá bom? Então, você vai precisar para instalar simplesmente isso aqui, você só cheque. Aqui, tem o status aqui, ela tem dois inputs, um input SDI e um input, tem um input SDI e um input HDMI. E também output HDMI, entrada para a LineMic ou entrada de mic estéreo, de áudio estéreo, tá? Ela está jampeada aqui, precisa checar, os status de jampeamento estão aqui, ó. Mas ela já vem no padrão automático, tá? Vocês vão ver os dois últimos jumperzinhos lá, já na posição correta. Para quê? O que você inputar vai estar corretamente selecionado. Agora aqui, para efeito de Teranex, você pode deixar todos os status, tá? Tudo em off, todos os jumperzinhos em off, tá? Porque você não vai usar ela, você vai fazer a seleção do input pelo Teranex. Vai fazer a seleção dos inputs pelo Teranex. Então, os jumpers não precisam estar setados para automático, nada. Deixa tudo em off, sem problema, tá? Tampinha aqui. E tudo que precisa, ó, tirar quatro parafusinhos, tá? Você só vai tirar quatro parafusinhos. Aqui da face dela. Cuidado para não perder, né? Tiramos aqui essa frente. E a outra, ela, com todo o cuidado, tá? Você vai ver o local correto de fazer o encaixe. Ela não tem uma outra opção, ela tem uma única forma de encaixar. É a forma correta, ó. Você vai só observar aqui, ó. Liga do parafusinho. Com todo o cuidado, ó. Ouviu o clique. Voltamos os parafusos. E estará pronta a instalação física. Tudo o que você vai precisar agora vai ser um cabo de força, um computador, na internet, obviamente, e um cabo USB para interfacear a WebPresenter. Olha, agora está instalado, bonitinho, ó. Está aqui. Tudo o que eu preciso agora é um cabo de força, que não acompanha, um cabo USB, um computador. Eu vou mostrar isso aqui. Na prática, vamos fazer uma transmissão no Facebook. Olha como é fácil. Já está. Cabo USB ligado ao meu computador, tá? Um cabo SDI entrando, sinal do vídeo, tá? A minha saída auxiliar do meu rack de transmissão da Sigma está entrando aqui, ó. Já na SDI IN. Tá ok? Agora vamos ligá-la. Acabei de ligar. Minha saída em auxiliar já está aqui. Já identificou automaticamente aqui, ó. Seleciono o meu input 1 aqui, é SDI, o input 2, HDMI. Né? 1 e 2 é... Cara, só com isso aqui dá para você fazer bastante coisa, ó. Colocar um computador, por exemplo, em HDMI e uma câmera SDI e colocar o seu evento no ar no Facebook. Vamos mostrar como é que funciona isso no Face, ó. Você vai vir aqui em ferramentas e publicação. Veja que eu não estou, eu estou só com o meu Facebook na internet aqui. Clicou aqui, ó, Biblioteca de Vídeos. Você já vai aqui em mais ao vivo, tá? Mais ao vivo. E ele já vai te dar, e ele já vai te dar a opção aqui, ó, para você conectar. Não é essa, ó. Nós vamos aqui na câmera, ó. No momento que eu clicar na câmera, ele vai cortar para a câmera USB do meu laptop. Não é essa que eu quero. Eu vou vir aqui, ó. Em vez da câmera integrada Webcam, ó, eu vou selecionar aqui a minha Blackmagic Video Web Presenter. Blackmagic Web Presenter, tá? Agora ele já tem a imagem da minha Web Presenter. Sabe o que eu preciso fazer agora para colocar esse evento ao vivo? Sabe o que eu preciso? Só focar aqui no Heisenberg e clicar aqui, ó, iniciar transmissão ao vivo. 3, 2, 1. Estamos ao vivo no Facebook através de uma simples Web Presenter e de um laptop conectado na internet. That's all. YouTube, a mesma coisa. Muito bem, esse aí foi o procedimento simples, rápido e fácil para você publicar. Mostramos o Facebook. Seria igual para o YouTube. Você também poderia utilizar softwares que até ele mesmo recomenda. Pode usar o Skype, poderia usar o OBS, que é um software free, o XSplit, também para fazer transmissões para sites específicos. Mas, de uma forma muito, muito, muito simples. É isso aqui. Essa foi a grande dica de hoje. Ó, você que está assistindo a gente, lembra de ativar aí as notificações, porque nós vamos fazer muitos vídeos de conteúdo para você. Aguarde, tá bom? Obrigado por assistir a gente. Tchau. 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 Tchau.